Boa noite pessoal, hoje nós vamos estar abordando um tema bastante importante para o desenvolvimento de projetos de instalações de bombeamento. Nós estaremos visualizando o ponto de trabalho desta bomba 32200 da KSB ao ser instalada nessa instalação de recalque. Uma instalação de recalque onde o reservatório de captação está sendo pressurizado, mas não com uma pressão suficiente para elevar a água até a saída. E com a vazão desejada, por isso temos a necessidade de instalarmos essa bomba 32200. Estou lançando água à atmosfera. Nós estaremos, a partir das informações dadas pelo fabricante e a partir da nossa representação gráfica do HB em função da vazão e do rendimento em função da vazão, esta representação feita no vídeo anterior, estaremos traçando sobre essas duas curvas a curva da instalação e visualizando o ponto de trabalho. Algumas coisas antes de entrarmos realmente na resolução desse problema. Vazão zero, carga manométrica 80, nosso ponto de shoot-off está aqui, importante. Vazão zero, nosso rendimento de 15. Isso não é muito correto não, mas a tabela do fabricante foi essa, então nós temos essa situação aqui. Vamos lá. Vamos, a partir daí, começarmos a resolver o nosso problema. Partimos da equação da CCI. Equação da CCI que foi obtida aplicando a equação da energia da seção inicial H1 até a seção final H3. Essa equação da energia tem um termo independente da vazão que chamamos de carga estática. Como essa carga estática já deu positiva, estamos vendo que temos necessidade da bomba. Então vamos ter que analisar esse ponto de trabalho. Ficou em função do coeficiente de Coriolis na seção final, já que na seção final nós temos a velocidade variando de zero junto às paredes até a máxima no eixo da tubulação. Como trabalhamos com a velocidade média, temos que fazer essa correção. Lembrando, se o escoamento for laminar, esse coeficiente de Coriolis é 2. E se o escoamento for turbulento, o coeficiente de Coriolis é 1. Ficou em função do coeficiente de perda de carga distribuída da tubulação antes da bomba, que é uma tubulação de ferro galvanizado com diâmetro nominal de 3 polegadas e com uma espessura 80. Ficou em função do coeficiente de perda de carga distribuída da tubulação de recalque, tubulação após a bomba, que também é de ferro galvanizado, com uma espessura 80 também. E é claro, ficou em função da vazão. A partir daí nós temos um link na página da Escola da Vida. Através desse link teremos acesso a uma planilha de fácil utilização e determinaremos rapidamente os coeficientes de perda de carga distribuída com bastante precisão. Vamos linkar. Linkando nesta nossa informação, nós automaticamente teremos a tabela para determinação do F. Aqui nós vamos entrar com a temperatura, no caso do nosso exercício 22 graus. Ao entrar com essa temperatura nós estaremos automaticamente lendo as propriedades da água na mesma. Ou seja, viscosidade dinâmica, massa específica e viscosidade cinemática. Está lá, massa específica 997,8 kg por metro cúbico. Aqui nós temos a nossa viscosidade dinâmica, aqui nós temos a nossa viscosidade cinemática. A partir daí nós vamos ter que entrar com o diâmetro interno. Como estamos trabalhando na tubulação antes da bomba, onde o diâmetro nominal seria 3 polegadas, consultando a norma ANSI B3610, nós vamos ter um diâmetro interno que seria de 73,6 mm e uma área de seção nível de 42,6 cm². A partir daí temos que colocar a nossa rugosidade equivalente, como se trata do ferro galvanizado, seria 1,52 e a menos 4 e automaticamente a planilha já nos calcula a rugosidade relativa equivalente. O nosso DH sobre K que deu 484. A partir daí nós vamos ter que copiar as vazões do fabricante que foram dadas em metro cúbico por hora. Aqui necessariamente entramos em metro cúbico por hora. Então vamos lá, vamos recorrer às informações do fabricante e vamos copiar. Claro, não iremos copiar a vazão zero. Por quê? Se colocarmos o zero vai ficar zero dividido por zero e a planilha vai acusar erro. E mesmo porque com vazão zero não temos perda de carga. Então nós vamos copiar do 10 para frente. Selecionamos, copiamos e vamos para a nossa planilha para o cálculo dos Fs. Colocamos lá, colamos os valores. Automaticamente, olha, indo para a comparação dos Fs, nós já temos todas as velocidades, todos os números de reinos e todos os Fs em função da fórmula empírica que usamos. Nós iremos trabalhar com o Churchill por se tornar mais precisa, já que é a fórmula mais atual e que não apresenta restrição nenhuma para o seu uso. Então selecionamos, colamos. Colocamos, ou melhor, copiamos e a partir daí voltamos para a nossa planilha de projeto e vamos colocar os nossos Fs. Cuidado para não colocar na primeira linha, que a vazão é zero. Então colamos os valores. Está aqui os valores dos nossos Fs. Vazão zero, F zero. A partir daí vamos fazendo um procedimento análogo para a determinação dos Fs para a tubulação de 2 polegadas. Vamos mudar o nosso diâmetro interno, 2 polegadas, 49,2 milímetros. Área de seção livre, 19. As vazões são as mesmas. Então automaticamente nós vamos ter os nossos Fs aqui. É importante observar que todos os números de reinos deram maior do que 4 mil e bem maiores, o que demonstra os coamentos serem turbulento e nós vamos estar usando o coeficiente coriolista praticamente igual a 1. Então vamos selecionar primeiro os Fs, copiamos. Vamos para a nossa planilha de projeto. Colocamos lá os nossos Fs de 2 polegadas, estão lá os valores. F para a vazão zero. Vamos agora pegar o Reynolds. Só para demonstrar que os coeficientes coriolistas seriam realmente iguais a 1. Então vamos copiar os números de Reynolds. Copiamos. E voltamos para a nossa planilha de projeto. Estão lá os nossos Reynolds. Coeficiente coriolista 1. Copiamos o coeficiente coriolista 1. E agora vamos determinar a nossa carga que o sistema necessita para que o fluido o percorra com a vazão de 10, com a vazão de 20, com a vazão de 25. Para isso, lembrando que sempre começamos uma fórmula na planilha Excel com 1 igual. Temos lá a nossa carga estática 19,96. Mas o nosso coeficiente coriolista, que no caso é 1, vezes o 14,133.1, vezes a vazão. Lembrando que o nosso desenvolvimento da equação da CCI foi feito com o tempo em segundo. Por esse motivo, a vazão tem que entrar em metro cúbico por segundo. E na nossa tabela nós estamos com ela em metro cúbico por hora. Então, por esse motivo, eu pego o valor, divido por 3.600 para fazer a conversão. E vou elevá-lo ao quadrado. Automaticamente, como essa parcela vai aparecer em outros membros, essa equação eu vou copiar, selecionei, Ctrl C, e eu vou continuar. Mais o F de 3 polegadas, que está na coluna E, vezes o número que obtivemos lá, 233.011.2, Ctrl V, que é a parcela que nós já tínhamos, mais o F para 2 polegadas, que está na coluna F, então, F, vezes o meu número, 26.307.056,84, Ctrl V. E temos o valor para a vazão zero, claro, que deu a nossa carga estática. Descendo, automaticamente, nós teremos os demais valores, que, claro, deram errado. Por quê? Vamos verificar o que aconteceu dia. Vamos selecionar a nossa linha 1, vamos clicar, e já verificamos. Ao invés de eu ter selecionado o coeficiente Coriolis, eu selecionei o número de Reynolds. Então, vamos lá, olha, não seria G2. Aqui eu seleciono e vou clicar no coeficiente Coriolis, que seria o H2. Eu bato, e vamos ver se corrige. Vamos selecionar e automaticamente corrigiu. Então, aqui nós temos os nossos valores da carga que o sistema necessita para que haja o escoamento. Vamos, apesar de trabalharmos com todos os números, deixar visível apenas dois números após a vírgula. Então, fechamos aqui. Agora, nós vamos traçar esta curva da CCI, a carga estática em função da vazão, sobre as curvas fornecidas pelo fabricante. Para isso, nós vamos às curvas do fabricante, selecionamos, clicamos com a direita e vamos lá. Selecionamos dados. Adicionar a nossa CCI. Em X, o eixo de X vai entrar a vazão. Então, vamos para os nossos dados, tabela das bombas, e vamos colocar a vazão. Em Y seriam as nossas cargas necessárias para que o fluido percorra a instalação, que está sendo projetada, com a vazão pré-estabelecida. Então, vamos lá, vamos pegar os valores. O nosso HS. Clicamos e automaticamente vai aparecer a nossa representação gráfica. Ainda não completa, né? Por quê? Porque nós ainda não colocamos a linha de tendência. Então, vamos selecionar um dos pontos, clicamos com a direita e, olha, adicionar a linha de tendência. Para ficar visível, nós já vamos automaticamente fazer uma linha sólida. E aqui, olha, com tracejado de 4. Para ficar bem visível, a gente vê essa tomada. Vamos voltar. Polinomial de segunda ordem. Definir a intersecção. A nossa intersecção é na nossa, para a vazão zero, é a nossa carga estática, 19.96. Vamos mandar exibir a equação e o R ao quadrado. O R ao quadrado que está me indicando que 100% dos pontos obedecem esta equação, né? Ah, não gostei da cor? Então, vamos trocar a cor. Vamos pôr aqui uma cor melhor. Vamos colocar um verde de esperança, que eu tenho aprendido tudo. Então, olha, a minha CCI está no verde. Está aqui. Automaticamente, eu já estou visualizando o ponto de trabalho. Nesse ponto de trabalho, como é que isso funciona? Eu ligo a bomba, o meu sistema precisa de 19.96 e a bomba está dando 80. Então, ela tira o fluido da inércia e começa a acelerá-lo. Aí, eu percorro a curva da bomba descendo e percorro a curva da instalação subindo. Neste ponto, no cruzamento da CCB com a CCI, a bomba fornece precisamente o que o sistema precisa. E aqui eu tenho a vazão de trabalho. Como a minha CCI foi levantada para a válvula totalmente aberta, essa será a nossa vazão máxima. Importante, né? Eu vou obter essa vazão igualando a curva da CCB com a curva da CCI. Para ficar mais fácil, vamos substituir esse Y, esse X, né? O meu Y aqui seria o meu HB, né? Porque era a bomba, né? O meu X será sempre a nossa vazão. Então, aqui eu vou colocar a vazão. Aqui eu vou colocar a vazão. Esta é a nossa curva da HB em função da vazão. Aqui, a minha CCI. O meu Y é o meu HS. O meu HS, a carga que o sistema necessita. Para que o fluido percorra a instalação com uma vazão pré-estabelecida. No lugar do X, novamente, a vazão. E também, para não dar dúvida, vamos substituir o do rendimento. Olha, no lugar do Y, seria o nosso ETA B. Que seria o rendimento, né? Subscrito. No lugar do ETA aqui é símbolo. Vamos lá pegar o símbolo. No lugar do X, a vazão. X, a vazão. No lugar do X, a vazão. Então, aqui nós conseguimos traçar junto as curvas do fabricante e a curva da instalação. No cruzamento, temos o ponto de trabalho. É isso aí, moçada. Olha, se essas informações foram úteis para você, não esqueçam de curtir. Cliquem lá no joinha. E também se inscrevam neste canal para receber as informações futuras.